Bom, acabei de passar pela revista das malas, etc, e eu já subi, ó, a primeira escada, tá bem claro, depois do Dutch Free, né? Então aqui, ó, ele já tem todas as salas VIPs, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou na W Premium 5ª Avenida, alguma coisa assim. Vamos procurar, acho que tem a da lápis que eu usar. American Express. Vou ir. Black. Eu não sei qual que é a minha, mas eu vou achar e depois eu volto pra vocês. Muito provavelmente o meu é esse daqui, vamos ver se é. Bem, eu consegui entrar com esse cartão aqui. Bom, pra eu explicar, eu não entrei na W Lounge, por quê? Porque esse daqui é uma sala especial pra quem tem cartão Black no Mastercard Mundo, tá? E aí, por exemplo, tinha um casal na minha frente, que a gente entrou junto aqui, né? Eles voltaram e foram pra outra sala, porque aqui só entra quem realmente tem o cartão Black, tá? Então se você não tem, né, o seu companheiro, sua companheira não tem o cartão Black, você vai ter que pagar a entrada dele. Então uma pessoa não paga quem tem o cartão Black e a outra vai ter que pagar. Ah, então eles não quiseram pagar, né? E aí eles foram pra outra sala lá, a W Lounge. E eu tô entrando aqui, ó. Vamos ver. Eu me senti muito rica, gente. Primeira vez. Babada. Ó, muito bonito. Vamos atrás das coisas agora. Olá você. Aqui no Vale Investidor você vai ter dicas de investimento, dicas de viagem com preço e muito mais. Então se você quiser sair na frente de várias pessoas, se inscreva nesse canal pra não perder nenhum conteúdo novo. Essas cadeirinhas aqui, ó, que você pode sentar. Olha quanto é espelho, ó. Isso é muito legal. E aí eu já tô sozinha, eu não sei como agir. Sobre isso. Quando a gente não sabe quando agir, a gente finge que a gente esteve aqui, ó. Aqui o refrigerante. Ó. Esse é o banheiro, ó. Bem bonitinho. Não sei se isso é um chuveiro, né? Não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Café. Doa o banheiro. E aí, tá? As docinhas aqui, aqui tem fruta também. Vamos lá, vamos lá. 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 Bom, é isso. Estou saindo aqui, vou procurar o meu portão, que já tá dando o horário, mas tomei café, almocei e comi pra caramba. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.